Nothing more for you E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você Eu continuo aqui na Musiva, hoje no show do grande Felipe Araújo Que está aqui algumas vezes já e vai fazendo showsados para a rapaziada, né Felipe? Com certeza, estava morrendo de saudade de Cuiabá Morrendo de saudade de fazer show para essa galera animada, essa galera calorosa Saudade de você também, faz tempo que a gente se encontra Já nos encontramos demais por aí Espero que seja um showzão aqui na Musiva E aí, quais são os projetos novos que você tem agora? Agora você também tem um, tem uma cria aqui Isso que é verdade, me abonetaram o que falou Um grande amigo, Cezinha Canta demais e faz o trabalho dele de uma forma muito diferente de todo mundo Por isso que todo mundo curte demais Mas tem muitos projetos vindo por aí Acabei de lançar o meu novo álbum Que é o... Agora me deu um branco É o Esquenta 2 Felipe Araújo Esquenta 2 Que tem a música Despedida de Sofrimento Tem outras músicas aí, cinco músicas inéditas E no mês de março já lanço o segundo volume desse álbum Já estou escolhendo música para os próximos projetos aí Tem muita coisa bacana vindo por aí Muita música boa Que bacana, a gente espera que esses projetos seus aí também Aconteçam aqui em Cuiabá Já tem um grande produtor aqui, Rafael Minotauro Sócio de Alson Ramos Para poder divulgar aqui E o Minotauro está comigo desde quando eu tinha dupla O Rafiki é desconhecido aqui, você sabe Não, o Rafiki... O Rafiki é só mídia Quem manda aqui é o Minotauro Exatamente E assim, a gente tem que torcer para o Rafiki O Rafiki estourar até os 30 anos, né? Senão ele vai explodir a cidade de Cuiabá Olha, eu vou falar Rafiki Rafiki, você já fez de tudo para você estourar Você já foi cantor, foi empresário Foi massagista Vai jogar bola com a turma Não dá certo Continua administrando lá em garagem do seu pai lá Que você vai ganhar mais Brincadeira, o Rafiki é o cara que merece ter sucesso O Rafiki é um cara... O Rafael falou que acredita que ele tem muitos seguidores Mas ele compra bastante também seguidores É o pessoal... Vai ver quem curte e deu cinco pessoas É o pessoal lá da terra dele lá Os Mohamed e tudo mais É verdade Mas assim, quando o Rafiki completar 30 anos Vocês não me chamam para vir para Cuiabá, viu? Porque a qualquer momento... Esse cara deu uma força para o Rafiki uma vez Daquele evento que teve lá no Aras Você lembra? Rafiki cantou duas músicas Na metade da segunda música Minotauro quase subiu Você estava no palco, né? Falou, Rafiki, vem para cá Vem para cá O Rafiki falou, para Minotauro Quem manda aqui sou eu Você lembra lá no Aras Que o Rafiki cantou duas músicas com você lá? Vocês pegam no pé demais o Rafiki Foi um suceno, mas ele é sucesso O Rafiki é sucesso, cara O Rafiki, ele... É um sucesso meio abstrato É engraçado demais É do jeito que o povo gosta Estava conversando com o Rafiki hoje E ele tem que entrar para o BBB Aí vai dar certo É, a intenção dele é essa Quem sabe? O BBB vai dar certo Mas ele está querendo entrar no BBB Sem mandar inscrição Aí não tem como Ele está achando que o povo vai parar ali na rua E vai chamar para o BBB Agora ele tem que tirar foto de corpo inteiro Ele tem que tirar foto só daqui Porque se ele tirar de baixo Não acontece nada Tem que ser igual o Minotauro Tem que mostrar o corpo inteiro mesmo Tem que mostrar o corpo inteiro mesmo Que ele está malhando o corpo Só que está faltando malhar o rosto também A perna também é muito fininha Esse é o Rafiki É a mídia de Cuiabá Mas a mídia é que não acontece A gente torce A gente vive A gente reza para ele acontecer Mas não dá certo Pelo amor de Deus O Rafiki é fera demais Eu acredito demais No sucesso do Rafiki Só que assim Se até os 30 anos não chegar Vocês me chamam aqui não É isso aí, né Rafiki Brincadeiras à parte Mas uma hora vai dar certo Né, meu parceiro? Você procura isso Todo mundo que procura O Rafiki, depois Quando você estiver muito estourado Você pega esse vídeo E joga tudo na cara do João Não, não é jogar não A gente torce A gente torce Fala Olha que você vai pintar na porta aqui Segurando atirar o seu Como que vai fazer sucesso? Antes ele já está com essa humildade Imagina se ele fizer sucesso Pera amor de Deus Tem que ensinar para ele João, quando você fizer sucesso Vai ser o primeiro a ser atendido Ele é um menino novo Tem muito para aprender Ele vai aprender muita coisa ainda O Rafiki Seu corpo já falou gritando Cada velhinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só do Brasil Felipe, obrigado pela simpatia Pelo companheirinho Pela amizade Você é um exemplo também Justamente com o seu irmão A gente tem uma amizade muito grande Um cara que fez história em Cuiabá Começou a carreira dele por aqui solo A gente fica muito feliz De você ter mais ou menos O meu perfil que ele E ser tão simpático Tanto humilde quanto ele Parabéns para você Continua assim Eu sou apaixonado pela cidade de Cuiabá Toda a minha família Tenho muita gratidão Por tudo que sempre fizeram por mim Sempre fizeram pelo Cris Por toda a nossa família Quero mandar um beijo Para todo mundo que está acompanhando a gente E espero voltar muitas e muitas vezes Para essa terra abençoada Só quando o Rafiki estiver com 30 anos Vocês não me chamam não Eu já tinha tirado ele de cena Mas ele coloca na cena E eu continuo aqui Logano e Felipe Araújo É nóis Para você Tamo junto E eu continuo aqui